Embora você não sinta seu bebê se mexer por alguns meses, ele está se movendo de maneira bastante ativa, à medida que as mãos e as pernas se desenvolvem e ele se torna mais energético. Como seus dedos estão separados, eles rapidamente poderão formar um punho. A coordenação do seu bebê está melhorando e ele consegue tocar a cabeça com as mãos. Ele também está descobrindo que sua boca pode abrir e fechar. Seu olfato e paladar se desenvolveram e logo o bebê conhecerá seu primeiro gosto. A cabeça do seu bebê ainda é grande, mas seu crescimento começou a diminuir. Seus testículos ou ovários se formaram. A parte mais importante do desenvolvimento está quase acabando. De agora até o nascimento é simplesmente uma questão de crescimento e maturação. Quanto a você, sua saliva poderá aumentar e será notório um aumento de apetite. Lembre-se de que, embora agora você esteja comendo por dois, isso não significa que suas porções de comida devam ser dobradas. Não se esqueça de que tudo o que faz mal a você também faz mal ao bebê. Caso ainda sinta um pouco de fome depois do almoço, coma frutas em vez de sobremesa. Um outro problema que pode incomodá-la agora é a insônia. Isso pode também estar relacionado à ansiedade de se tornar mãe em breve. As dores de cabeça são bastante comuns durante a gravidez. Se necessário, você pode aliviar a dor com analgésicos, pois a maioria dos medicamentos de venda livre não são prejudiciais. Mas, em caso de dúvida, consulte o seu médico ou farmacêutico. Quanto melhor cuidar de si mesma, mais feliz e saudável seu bebê ficará enquanto cresce dentro de sua barriga. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL